O melhor o tempo esconde Longe, muito longe, mas bem dentro aqui Quando o bonde dava a volta ali No cajaraújo, o pinho, o tamarindeirinho Nunca me esqueci Onde o imperador fez xixi Cana doce, santo, amaro Gosto muito raro Trago em mim por ti E uma estrela sempre a luz Onde dá trilhos urbanos Vão passando os anos Eu não te perdi Meu trabalho é te traduzir Rua da matriz ao bonde No troll ou no bonde, tudo é bom de ver São Popó do Mago, Lele Mas aquela curva aberta Aquela coisa certa não dá pra entender O Apolo e o Rio Subá, é Pena de pavão, de Cristo na maravilha Vixe Maria, Mãe de Deus Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos Gal, cantando o balance, balance Como eu sei lembrar de você Wode! Eleleleleleleleleleel Lê, 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 lê.